O meu cruz a sobeira de botas longas, barras longas e ouro no brilho do teu corado. Na laje fria o de Guarada, sua camisa e seu aplauso de caça do ouro. Ó meu pego invisível, ó meu pego invisível, ó meu pego invisível. O meu cruz a sobeira de botas longas, barras longas, barras longas e ouro no brilho do teu corado. O meu cruz a sobeira de botas longas, barras longas, barras longas e ouro no brilho do teu corado. O meu cruz a sobeira de botas longas, barras longas e ouro no brilho do teu corado. O meu cruz a sobeira de botas longas, barras longas e ouro no brilho do teu corado. O meu cruz a sobeira de botas longas, barras longas e ouro no brilho do teu corado. O beijo pôs a sobeira, de fato existe, de contas, não há ninguém esquece de sobrar. O beijo pôs a sobrar, de fato existe, de contas, não há ninguém esquece de sobrar.